Eu basicamente vou falar sobre o comportamento, o que acontece, né, eu vou pegar o sistema micropolar, a gente vai fazer uma revisão do que eu falei lá nas primeiras, na primeira palestra que eu dei, e depois eu vou falar sobre novas desigualdades que eu obtive, que a gente obteve, o grupo de pesquisa obteve, para o sistema, para soluções do sistema micropolar. E aí eu vou dar algumas aplicações para vocês, se haver tempo. Beleza? Então, bom, aqui tem alguns colaboradores, eu fiz uma setinha azul aí para indicar que os resultados que eu vou apresentar hoje foram, mais precisamente, porque eu trabalhei com o Pablo, o Brasil Silva, com o Zingan, né, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e com o Robert Guterres, que é um, ele terminou o doutorado junto comigo, né, como colega durante o doutorado, e agora ele está fazendo o pós-doc aqui no UFPE com a gente. Mas há outros resultados periféricos que são necessários para obter essas estimativas que eu vou apresentar hoje, e esses resultados auxiliares foram obtidos em diversos trabalhos, por exemplo, com o Felipe Vergetti, que é meu colega aqui no UFPE, o Uber Clay Melo, da Federal de Sergipe, com a Juliana Nunes, que é da Federal de Rio Grande, certo? E com o Marco Rojas Medai, que todos aí conhecem, da Universidade de Tarapacá, Chile. E também com o César, né, o César, recentemente, a gente trabalhou usando uma técnica que ele aprimorou, uma técnica que ele desenvolveu, chamada DQ-Caractere, e a gente aplicou para o sistema magneto-micropolar, o trabalho está submetido. Então, esses resultados todos são muito úteis, e necessários também para a gente obter essas estimativas que eu vou apresentar hoje. Então, aqui está basicamente uma visão geral do que eu vou falar. eu vou falar, eu vou introduzir o contexto histórico, fazer uma rápida contextualização dos problemas, como surgiram esses problemas de decaimento, etc. Depois eu vou falar como é que a gente obteve o decaimento em L2, isso tudo eu fazia parte da palestra 1, lá, do workshop. E depois eu vou falar das novas desigualdades sintóticas, né, obtidas recentemente, 1 e 2, né, eu dividi em duas partes. E depois eu vou explicar por que eu dividi em duas partes. E depois algumas aplicações para sistemas relacionados, né. Então, basicamente, essa é a visão geral da minha apresentação, certo? Bom, como é que surge primeiro? Primeiro eu vou falar rapidamente como é que essas equações micropolares surgiram, né. Essa equação, ela foi primeiramente introduzida pelo engenheiro chamado Ehring. E esse engenheiro, ele publicou um artigo de 18 páginas, nessa revista aí que está na transparência, no slide, certo? E o que que ele, essas equações modelam, basicamente? A gente tem, a gente sabe que na Verstokes modela a velocidade, né, de um fluido, por exemplo. Aqui a gente vai estar analisando sempre no espaço todo, né. E uma das razões para se analisar no espaço todo, é porque a gente quer entender como a EDP evolui, né. Se a gente coloca a fronteira, a gente sabe que se a gente pega com a condição inicial, por menor que seja, isso vai se propagando até que lá pelas tantas, a fronteira começa a interferir no modelo, né. E como a gente quer estudar como ocorre o decaimento das soluções, né, é natural que a gente estude isso para esse tipo de equação no espaço todo, certo? Porque, além disso, se o domínio for limitado, rapidamente você consegue mostrar que o decaimento é exponencial que você tem a desigualdade de pão e carrega. E o que que é essas equações micropolares, né? Basicamente, para a Verstokes, você tem a velocidade de um fluido, e para as equações micropolares, deixa eu pegar aqui uma borracha velha que eu uso, o que que acontece, né, para as equações micropolar, você vai considerar que as partículas não são mais pontuais, né, como é no caso da Verstokes, e sim, elas têm um certo tamanho e podem girar. E aí, a maneira, a velocidade com que, angular, com que essa microestrutura gira, é regida pela equação W, né, pela variável W, certo? E esse é o sistema. Então, a gente tem, então, a primeira equação é que é a conservação do momento linear, né, que você usa a lei de Newton para deduzir, só que, no entanto, o que acontece? Aparece esse termo aqui, não sei se... Eu pintei de vermelho, ficou meio estranho ali, mas eu pintei de vermelho para destacar, realmente, que aparecem aqueles termos, aparecem outros termos também, claro, mas esses termos são os termos-chave, para a gente entender o que acontece com o comportamento das soluções. Então, a gente tem a primeira equação, que aparece aquele rotacional da W, e a segunda equação é como a velocidade micro-rotacional, né, evolui no tempo, certo? A gente tem ali o passeno de W, tem aquele gama mais capa ali, aquele operador todo ali, é chamado operador de lamente, vai ver. E a terceira equação é a equação de incompressibilidade, né? Você não altera o volume, você pegar um volume de controle, não se altera ao longo da evolução, ao longo do tempo, ok? Bom, a gente vai considerar dados iniciais bem gerais, ou seja, só em L2. A gente vai pegar, que só fica o espaço natural, pegar, então, a condição inicial, o zero, em L2, aquele sigma ali embaixo é somente para dizer que o campo é solenodal, ou, se você quiser, está em L2, a condição está em L2, e ela tem divergente nu. E a W, zero, só está em L2, né, porque a gente não tem, a gente não sabe que o divergente da W é zero, né, em n igual a 3. Eu vou estar me concentrando aqui no caso n igual a 3, que é o caso fisicamente mais interessante, apesar do n igual a 2 também ser um caso de integridade. Ok? Bom, o que são as equações de modelo? Há várias aplicações dessas equações. A primeira é a circulação sanguínea, tanto em humanos quanto em animais, aí eu botei uma foto também, uma ilustração, na verdade, que mostra justamente essas partículas aí que a gente sabe que também podem potacionar o sangue. E há, inclusive, artigos em que os autores estudam, pegam essas equações, um artigo de fisiologia, onde os autores estudam essas equações e eles usam as equações micropolares para estudar como ocorre a estenose em uma veia. Uma veia, por exemplo, uma veia, ela se comprime, se expande, né? E lubrificantes também, tipos de lubrificantes, de engrenagens, né, a artigo de engenharia também, que os autores usam as equações para estudar a performance de polias, esse tipo de coisa. Se alguém quiser, depois as referências eu posso me dar para o e-mail, e não tem problema nenhum. Essas referências todas eu tenho. E também cristais líquidos. E há outros modelos também, né? Em ferrofluids, por exemplo, as equações, apesar de serem um pouco mais complicadas, elas têm a mesma estrutura das equações micropolares. E claro que lá em ferrofluids você tem ação magnética, né? Cada partícula está eletricamente carregada e você tem... Quando ela se desloca, ela gera um campo magnético, etc. Ela pode... E isso afeta o movimento dela. Vou botar essas três aí, mas é a mais, né? As coisas. Bom, então agora a gente vai começar... Deixa eu dar um contexto histórico de como é que surgiu esse... Essa história do comportamento assintótico das normas L2, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de... citar aqui é um trabalho fundamental do Le Ré, o Le Ré, se você for mais... Preferir a pronúncia americana. Então, o que acontece, né? Em 1934, lá, o Le Ré, ele publica esse artigo aí, que é um... Talvez um dos principais artigos, se não o principal trabalho em dinâmica dos fluidos, análise de... Análise de equações de madeira Stokes. Nesse trabalho, inclusive, há resultados belíssimos. Ele, inclusive, usa resultados que nem se conhecia na época, né? Com soluções de convergência fraca, etc. Ele usa resultados que realmente não são nem tão bem desenvolvidos ainda. E lá ele mostrou a existência de soluções globais, fracas para a equação de madeira Stokes, né? Nesse espaço que eu coloquei aí, né? O que acontece? Ele não conseguiu mostrar a unicidade dessas soluções fracas. Pode ser, assim, soluções fracas, né? E isso, essa falta de regularidade, pessoal, constitui um dos maiores problemas, né? Em dinâmica dos fluidos. Em EDP também, talvez. As EDPs evolutivas, é claro. Quem resolver, por exemplo, quem mostrar que a solução... Mostrar que a solução é clássica, por exemplo, para todo ter, globalmente, a solução é global e é regular, ou seja, a regularidade global, você ganha um milhão de dólares, e que é um dos problemas atribuídos pelo Instituto Play. E, bom, e essas soluções, elas podem ser estendidas para o sistema micropolar, sem grandes dificuldades. Basicamente, eles usam desigualdade de energia que ela é satisfeita para esse nosso sistema micropolar. Então, a gente não tem problema em mostrar a existência de soluções, etc. Inclusive, há vários trabalhos, né? O próprio Marco, para essas equações, usando o método de Galeric, por exemplo. Uma coisa que o Leher, ele acaba não frisando tão claramente como está aí, mas é uma consequência dos resultados dele, para a Navaristo, é que existe um tempo de estrela suficientemente grande que a solução passa a ser clássica, passa a ser infinita. Ou seja, mesmo que você não saiba se a solução, você começa com um dado inicial, por exemplo, sem infinito, que isso pode comprar e com melhores do mundo, só que você não sabe se esse tempo pode... Você mostra que existe solução local, a solução local é clássica, mas depois não sabe o que acontece, você não consegue estender, não se sabe se consegue estender esse tempo, né? Onde a solução para. Mas o que dá para mostrar é que existe um texto suficientemente grande que a solução volta a ser suada. E esse tipo de resultado acontece também para o micropolar. Inclusive, há um trabalho recente do Pablo com o Zingano e minha esposa do Zingano, a Janaína Zingano, eles mostram que o T estrela tem que satisfazer essa cota aí. O T estrela tem que ser menor igual a essa constante pequenininha aí vezes a viscosidade na menos 5 vezes a condição inicial. O nome L2 é a condição inicial elevada à quarta potência. Então, o que acontece? Por exemplo, aí você pode ver nessa viscosidade, por exemplo, se for muito alta, esse número vai ser menor ainda. Então, o tempo de existência vai ser, esse tempo que tem estrelas de solução fica clássico e vai ser menor ainda. O que é desesperado. Quanto mais as coisas fluem, mais o comportado ele é. Quanto mais as coisas menos o comportado ele é. Certo? E, bom, eles mostraram que nós dois estouros isso se aplica também. a gente é uma consequência na verdade de uma desigualdade do tipo soboleve. Então, eles conseguem mostrar essa constante aí e até não se sabe essa melhor constante que se obtém para esse, a melhor estimativa que se obtém para ter estrela. Bom, eu cito esses dois trabalhos do Lucas Eves e do Sermange Teman. São dois resultados que tem esse tempo de regularidade aí. Descreve-se esse resultado de regularidade eventual. Sua realidade eventual. Ok? Bom, continuando o TAN, o que acontece? Nesse trabalho que eu acabei de falar do Leher, esse trabalho incrível dele, na última página ele deixa em aberto o problema para o Motherstokes. Ou seja, na verdade ele diz assim, não sei se a norma L2 é solução, se a energia vai para zero quando o T aumenta indefinidamente. ele deixou isso em aberto na última página do trabalho dele, na última afirmação que ele, essa conjectura, né? E aí, somente 50 anos depois que o Cato resolveu isso. E ele usou, usando técnicas, usando teoria de semi-grupo, estimativas delicadas, eu coloquei no vermelho o núcleo do calor. O Mazuda também resolveu na mesma época que ele, aparentemente, de maneira independente, usando provas bastante técnicas para o operador de estouros. Então é interessante aqui a gente analisar que somente 50 anos depois que foi resolvido esse problema, é um problema muito fácil de ser por um lado. O que acontece com a norma L2? Vai para zero? A energia? É esperado que sim. O calor, por exemplo, o que acontece? E aí? O Cato, somente 50 anos depois fizeram isso. Bom, aí depois disso apareceram outros autores, né? Três anos depois, dois anos depois, na verdade, a Schombach, Maria Helena Schombach, ela desenvolveu uma técnica chamada Fourier Splitting, essa técnica de Fourier Splitting ela usou para mostrar taxas de decaimento para leis de conservação. Então ela observou o seguinte, se eu pegar um dado inicial que está em L1 e L2 também, a solução vai vai para zero, mas vai para zero com uma certa taxa. Ela fez isso para uma classe de equações e ela conseguiu mostrar também para a equação de Motherstorce, esse trabalho foi publicado na Arma em 1985, um trabalho que foi publicado antes, na verdade, mas isso é provavelmente por causa de um delay até você submeter e o trabalho ser aceito. E lá ela mostra se você pegar um dado inicial que está em L1 e em L2 você tem uma taxa de decaimento para o nome de dois. Se ele estiver só em L2, se o dado inicial estiver só em L2, sem nenhuma hipótese adicional, você mostra, você pode mostrar que esse decaimento é arbitrariamente lento. Ou seja, ele vai para zero, mas vai tão lento quanto se queira. Você sempre consegue construir uma condição inicial que faz o decaimento estar por cima de alguma constante em um certo tempo T. E foi isso que ela mostrou. Então, quando o dado está em L1 e L2 ela tem que ir mais rápido. Essa taxa de T é menos 3 quartos. Se você olhar bem esse trabalho na Arma da Schombach, você vai ver que ela obtém, se não me engano, foi T não 1 quarto, menos 1 quarto. Mas depois ela conseguiu melhorar essa taxa basicamente só analisando melhor ali rearranjando os termos ela conseguiu obter uma taxa melhor de menos 3 quartos. Bom, e o que acontece? Mais recentemente o Paulozinho que foi meu orientador lá no Sul ele mostrou um paper recente qual foi a ideia a motivação desse trabalho? É engraçado porque eu sempre gosto de contar essa história porque foi assim que surgiu o interesse dele com taxas de menos essas questões de decaimento para o Nadir estouros. Ele a ideia dele foi tentar resolver a propriedade daquela conjectura de Lerré que é o NL2 do prazer somente usando técnicas conhecidas do trabalho até o trabalho do Lerré estimativas conhecidas não técnicas mais pesadas e a novidade é que ele conseguiu fazer isso mas não teve nada novo porque a norma L2 é pra zero de fato só que usando essas mesmas técnicas ele conseguiu mostrar que a norma L2 da solução não só a norma L2 mas a norma do SUP por interpolação todas as normas LQs entre 2 e infinito vão pra zero a norma do SUP inclusive vai com uma certa taxa também mostrou que esse sistema é aproximado pela equação do calor dizem que o tempo não taxa então foi usando só técnicas conhecidas na época do paper do Lerré isso foi interessante porque a ideia foi a gente tentar adaptar essas técnicas para o sistema micropolar eu coloquei ele em verde magneto micropolar porque uma vez que você mata a charada para o sistema micropolar não é muito difícil de estender os resultados para o sistema magneto micropolar é o caso mais geral quando você leva em conta por exemplo o campo magnético as equações de mhd ok então a gente tentou fazer isso e aí a gente teve alguns percalços no caminho aí a gente quando a gente foi aplicar a mesma técnica a gente viu que a gente não conseguia porque a gente precisava sempre que a w observem que a w está na primeira equação se eu voltar lá vou botar aqui só porque é interessante observem que a w ela está na primeira equação também então a gente quando a gente faz as estimativas usando as mesmas técnicas que o Zinho desenvolveu lá a gente precisa de um decaimento maior para a w e a gente não sabe a priori que a w decair mais rápido só que olhando essa equação aqui com calma a gente observa que talvez isso possa acontecer o que acontece para ter grande se a gente observar para ter grande os termos não-linhares vão sumir efetivamente falando eles vão sumir porque eles decaem rápido aqui você pode estimar por exemplo a norma do sup da u desde a norma l2 da derivada da w o laplaciano é uma derivada de ordem 2 a gente tem experiência e claro isso é uma análise heurística então heuristicamente falando a medida que você vai derivando o decaimento tem que ser mais rápido então só que aqui a gente tem um menos 2 w se a gente apagar todos os termos e deixar só wt igual a menos 2 que w você observa um decaimento exponencial então talvez é de se esperar que o decaimento seja maior para a velocidade de micro rotação e é o que acontece realmente claro o decaimento não é exponencial e há outros termos que acabam freando a w o decaimento da w mas você consegue o decaimento de t na 1,5 que é suficiente para mostrar que a norma l2 da solução da u e da w eu vou para 0 quando teve para infinito ok então eu vou dar aqui uma ideia geral da demonstração é bem simples a gente sabe que existe um termo suficientemente grande que a solução é regular então a gente pode escrever o problema de uma equação do calor mais um termo constante o q1 aqui são todos os termos que sobraram menos o laplaciano q2 a mesma coisa aqui eu deixei o l o operador de lamé é o operador laplaciano mais gradiente e o decaimento de w esse menos 2q aqui eu deixei do lado de fora porque eu vou fazer uma mudança de variável vou usar o fator integrante e usar uma mudança de variável para tentar explorar o decaimento mais rápido da w então a gente pode usar o princípio de diamel e quando a gente usa o princípio de diamel tomar a norma L2 vai ficar a norma L2 da solução da equação do calor aplicada em na u aplicada em T0 esse termo quando o termo é para infinito a gente sabe que a solução da equação do calor vai para 0 não é difícil de mostrar isso por Fourier usando o somal de Fourier então basicamente vai ser estimar o que acontece com essa integral de T0 até T da norma L2 do operador do calor aplicado no Q1 essa é a convolução e para a w como eu falei a gente faz uma mudança de variável chamei de w grande ela é elevada a 2 que T w pequena vi qual é esse ADP para a w isso é um bem padrão aplica o princípio de diamel aí você consegue escrever a w pequena que a gente está interessado como sendo essa soma aí então vai aparecer aquela exponencial E na menos 2 que se T menos T0 vezes o operador de lamé o semigrupo gerado pelo operador de lamé aplicado na w em T0 menos a integral menos aquela convolução aquela espécie de convolução ali o operador o semigrupo de lamé aplicado nos termos que sobraram bom aí eu vou ter que estimar a norma L2 de cada um desses termos mas para isso a gente precisa antes de alguns resultados preliminares o primeiro é que a solução continua em E2 e não só isso a gente tem essa desigualdade de energia que é bem simples de demonstrar aqui eu coloquei para T0 maior que T estrela onde T estrela é o tempo de regularidade mas a bem da verdade é que vale para todo T0 maior ou igual que 0 para quase todo T0 se você quiser e para provar essa desigualdade basta você multiplicar a primeira equação por U segunda equação por W fazer o produto interno na verdade e integrar usar a desigualdade de Hilder desigualdade de Young você obtém essa desigualdade de energia eu escrevi Z aqui o par o W para simplicidade para ficar mais compacta a desigualdade de energia então isso aqui vale ainda para N igual a 2 para N igual a 2 esse termo vai sumir porque essa eu chamei de Z essa função escalar que é o o divergente da W depois eu vou analisar as derivadas disso para ficar mais fácil a anotação talvez fosse melhor escrever a Z a Z desse jeito esse cara aqui vai dar 0 porque a velocidade N igual a 2 por exemplo a gente tem só uma componente para velocidade micro rotacional é um produto vetorial você tem aquela regra da mão direita é um vetor que está na terceira dimensão então se você calcular o divergente tem que dar 0 ela vai depender da terceira dimensão bom aquele o lambda ali também é o mínimo entre as viscosidades mi e gama mi e gama é os caras que estão multiplicando os laplacianos nas equações laplacianos da u e gama é bem simples se obter essa desigualdade a primeira consequência dessa desigualdade é que se você olhar aqui a gente tem que a norma L2 é decrescente e é decrescente para todo T apesar de não precisar disso eu quero analisar o que acontece quando o T vai para infinito então eu só pego T suficientemente grande até a solução ficar regular mas vale ela é decrescente para todo T na verdade a norma L2 e a gente tem também que a integral dela tem que ser finita se a gente olhar aqui o lado direito é finito então a integral da derivada tem que ser finita isso são duas propriedades bem interessantes para a gente obter uma próxima desigualdade de energia que é a desigualdade de energia para as derivadas agora não agora essa desigualdade de energia realmente só vale para T suficientemente grande a demonstração dela é um tanto quanto sutil a gente precisa proceder com um argumento de absurdo para o absurdo apareçam certos termos não lineares que a gente vai conseguir mostrar que ele fica pequeno graças a essa condição 7 de integrabilidade você sabe que o limite disso tem que ser 0 então existe um T estrela estrela que isso fica pequeno e você consegue absorver do outro lado da equação então daí que vem esse T estrela estrela certo? lá para o final dos slides quando eu provar algumas desigualdades para mostrar só a ideia da demonstração a gente vai passar um pouco para um argumento parecido com esse depois a gente pode ver bom, a partir daí a gente consegue mostrar o primeiro resultado acentótico por nossa surpresa a gente primeiro precisou mostrar como é que a derivada da solução decai antes de mostrar como é que a solução a norma L2 da solução decai a gente precisa mostrar sempre primeiro para a primeira derivada e a gente percebe que ocorre uma taxa de decaimento de T na 1,5 para as derivadas e isso é fácil de mostrar e n igual a 3 surpreendentemente é mais fácil de mostrar do que para n igual a 2 n igual a 3 você sabe que essa desigualdade de energia vai então a norma L2 para T suficientemente grande ela é monótona a norma L2 das derivadas é monótona certo? e você consegue escrever isso aqui que está aqui sem o limite você consegue escrever como sena integral de T sobre 2 até T na verdade o quadrado disso você consegue escrever como integral de T sobre 2 até T e essa norma L2 em T de tal como se fosse uma constante posso tirar para fora da integral use a monotonicidade calcule em tal essa integral quando T vai para a infinita e isso tem que ser finito por causa da condição de integrabilidade de novo isso significa que lá no finalzinho só salva uma poeirinha a cauda da integral tem que ir para zero então esse resultado sai praticamente de graça o caso de N igual a 2 é um pouquinho mais complicado mas é fácil também você precisa proceder com um argumento do tipo grosor bom após isso a gente consegue mostrar finalmente que a solução vai para zero então a gente separou dois casos quando Q é igual a zero você não tem aqueles termos rotacionais lá você consegue mostrar que a solução vai para zero estimando cada um daqueles termos e quando Q Q é a viscosidade de vórtex com a viscosidade a dificuldade digamos assim da partícula girar então você tem quando ele é estritamente positivo a norma da U continua indo para zero pior e sem taxa e a W não a W tem que aparecer se ter um meio curiosamente é o mesmo um meio que aparece aqui para as derivadas da solução e aí já acende uma luzinha a gente investigar o que acontece com as derivadas então é aí que surge o nosso interesse pelo decaimento das derivadas e a gente tem esse primeiro teorema que é uma primeira nova desigualdade obtida então basicamente foi o seguinte a gente considerou pegou um dado inicial em L2 L2 considerou um alfa positivo Z é uma solução qualquer solução única a gente vai considerar uma quantidade chamada λ0α e essa quantidade λ0α a gente vai supor que ela é finita coloquei uma estrelinha ali porque eu vou comentar um pouco sobre essa hipótese no próximo slide mas aí o que a gente obtém se a gente supor que isso é finito a gente consegue determinar como é que é o decaimento de todas as derivadas a gente obtém essa primeira desigualdade o limite sup de t na alfa mais m sobre 2 vezes a norma hm ponto se você quiser ou a norma das derivadas L2 normas L2 às vezes derivadas de ordem m é menor ou igual que uma constante depende de alfa vezes mi na menos m sobre 2 vezes esse próprio λ0α esse mi aí é o mínimo entre as duas desigualdades de novo mi e gama e para w você obtém a taxa extra de t na 1,5 também observa que é alfa mais m mais 1 sobre 2 aparece aqui 1,5 de novo e o interessante aqui é que só depende do λ0α lá do direito só depende da u não depende da w por algum momento a gente vai ver que o argumento passa justamente porque a w sempre decai um pouquinho mais rápido que a u e esse um pouquinho mais rápido é o t no 1,5 a constante que está aqui embaixo é se k alfa m é o mínimo para delta maior que 0 desse produtório a gente vai ver que vai começar a aparecer esse produtório a gente toma o mínimo para ficar só uma constante mais ajustadinha isso não é realmente importante porque a gente está analisando o tempo quando o tempo vai para infinito a constante que a gente vai obter ali não é tão interessante do ponto de vista para ter infinito para ter quando o tempo aumenta muito certo? bom, deixa eu comentar um pouco sobre essa hipótese antes porque a gente poderia se perguntar essa hipótese é satisfeita para algum alfa quais alfas que ela é satisfeita bom, a gente sabe que pelo menos para alfa menor igual que 3,4 isso é satisfeito inclusive vale 0 que é aqueles trabalhos do Schombach que eu citei antes e há mais valores que esse lambda 0 alfa vai ser finito vai ser satisfeito por exemplo os trabalhos do César se você adaptar os trabalhos do César Nietzsche que usa de que caracter você vai ter para cada dado inicial lá que você consegue caracterizar você sabe como é que a parte linear vai decair você vai conseguir dizer qual vai ser a taxa exatamente qual é a taxa de decaimento da solução claro, foi feito para outros sistemas mas recentemente a gente submeteu até um trabalho do César estendendo para o sistema micropolar na verdade para o magneto micropolar que é o sistema mais geral micropolar certo bom alguns trabalhos inclusive do Lorenzo Brandolezi ele até deu uma palestra recentemente aqui na FPE ele consegue obter taxas superiores para o decaimento das soluções na Verstokes considerando dados iniciais não somente em E2 mas tendo certos tipos de simetria e aí se consegue um decaimento maior a palestra dele não foi sobre isso foi sobre outra coisa mas ele tem trabalhos que envolvem esse tipo de resultado certo? então essa hipótese é o que se fazer e aí a gente consegue saber qual vai ser o decaimento das derivadas para todas as derivadas de ordem E bom, por interpolação você consegue saber normas qualquer norma LQ e de qualquer derivada claro, para que entre 2 e infinito então a primeira coisa que a gente faz eu vou dar aqui uma ideia de demonstração a primeira coisa que a gente faz é assumir por exemplo que o limite sup da Z não só da U é finito depois a gente tira U ver como é que faz para tirar U primeiro a gente assume que isso é finito e aí o que a gente vai fazer a gente vai pegar um delta maior que zero um T zero maior que a região que o T estrela de regularidade o meu T é sempre maior ou igual que T zero eu vou multiplicar a primeira equação por 2 vezes T menos T zero elevado a 2 alfa mais delta esse delta vai ser a gente vai ver que ele é artificial para facilitar nossas contas depois ele acaba aparecendo só na constante então a gente faz isso faz para a W também e de novo a mesma ideia para mostrar aquela primeira desigualdade a gente consegue obter uma desigualdade parecida só que aqui desse lado vai ficar a integral o lado direito vai ficar a integral de T zero até T que é alguma potência de T vezes a norma L2 da Z mas a norma L2 da Z eu estou assumindo que esse cara é que o limesup é finito então para T suficientemente grande dado um Epsilon maior que zero existe um T suficientemente grande tal que esse cara que é o quadrado tem que ser menor igual que o limesup que é λ0 alfa T eu chamei aqui mais um Epsilon elevado ao quadrado e eu substituo isso dentro da integral então olha só eu pego um Epsilon entre zero e dois eu escolho um T zero suficientemente grande tal que esse cara que fica menor que o limesup mais Epsilon substituo isso dentro da integral e essa integral a gente consegue calcular uma expressão para ela ela é uma expressão integrável é fácil de ver isso e a gente consegue concluir duas coisas a primeira coisa é que o lado esquerdo o primeiro termo do lado esquerdo é menor que essa constante e é integral também isso vai ser útil para o próximo passo então aqui a gente tem duas consequências a primeira consequência é que se eu olhar para o lado direito aqui para o lado esquerdo aliás o primeiro termo do lado esquerdo vai ter que ser menor que essa constante que é o que tem aqui só que aqui eu já cancelei eu tenho mais delta eu cancelei com mais delta do outro lado e vou obter essa integral aqui essa majoração aqui para essa integral então agora o próximo passo é ver o que acontece para as derivadas para as derivadas eu vou derivar respeito a uma variável espacial por exemplo xl depois eu vou somar tudo vou multiplicar duas vezes s menos t zero elevado àquela potência ali agora eu vou somar mais um para cada derivada eu vou somando mais um no expoente então eu vou ter mais delta mais um mais delta mais dois e no caso m vai ser mais delta mais m certo eu vou fazer essas continhas eu vou obter essa essa estimativa aqui certo do lado direito eu peguei a norma do sup da z norma l2 da derivada da z e vai ficar aqui uma derivada segunda da norma l2 da z então eu tenho norma l2 da derivada segunda do lado direito e do lado esquerdo só que do lado esquerdo está com quadrado do lado direito não está então o que eu vou fazer eu vou querer obter uma desigualdade que diz assim por exemplo a norma do sup da z vezes a norma l2 da dz tem que ser menor que alguma coisa que fica pequena vezes a derivada segunda da norma l2 da z porque aí vai ficar ao quadrado aí vai ficar uma coisa pequena vezes a norma l2 que aparece ao quadrado que aparece desse lado eu consigo absorver do outro lado e é justamente o que diz essa desigualdade do tipo sobre que eu falei anteriormente foi obtida recentemente pelo Zing pelo Paulo Zing não, a Janaina Zing e pelo Pablo num artigo recentemente publicado no Journal of Mathematical Fluid Mechanics 2019 essa desigualdade é um tanto quanto ela é bem braçal é bem difícil na verdade de se obter ela para fazer bastante conta parece simples eles usam desigualdade simples sobre o leve mas você tem que fazer bastante conta para obter ela a constante aqui é menor que 1 então você pode deixar menor ou igual simplesmente é justamente o que aparece por exemplo para L igual a 0 e para M igual a 1 eu vou ficar com a derivada segunda aqui vezes duas coisas que vão para 0 eu já sei que essas coisas vão para 0 eu acabei de mostrar que a derivada vai eu sei inclusive a taxa que a derivada vai então é isso que eu faço eu substituo então eu vou passar para o lado direito então para ter suficientemente grande dado um epsilon ter 0 suficientemente grande eu consigo absorver aquele lado direito no lado esquerdo então ficou esse 2 menos epsilon vezes Ni certo vezes a derivada segunda e do lado direito ficou só essa integral aqui vezes essa constante mas essa integral pela primeira desigualdade que eu acabei de mostrar é menor que 1 sobre 2 Ni vezes essa outra constante aqui então eu começo a agrupar ela começa a se agrupar cada vez mais eu posso substituir aqui então eu vou obter já uma primeira desigualdade aqui para a derivada primeira e aí eu obtenho para a integral também para a integral da norma L2 com essa derivada segunda então eu vou repetir nesse processo por impulsão essa desigualdade aqui é muito boa porque ela vale para todo M inteiro claro e L entre 0 e M-1 e é justamente esses termos que vão aparecer então você consegue proceder por indução e obter esse resultado para M para qualquer M inteiro então aqui eu só botei como é que você supõe que vale para tudo ficar entre 1 e M-1 e você consegue estender aí o que você tem que fazer por final você tem que mandar o epsilon para 0 para concluir o argumento aqui você tem que multiplicar por T elevado a 2 na alfa mais M e dividir por T elevado a 2 na alfa mais M e aí usar aqui esse pedacinho um fator dividido pelo outro vai para 1 e aí você vai obter justamente a desigualdade que a gente está interessado claro com λ0 til aqui né λ0 til bom e para para o campo micro rotacional como é que a gente faz aí a gente tem que proceder de uma maneira um pouco diferente a gente não consegue obter esse encadeamento de desigualdades porque a gente vai trabalhando só com uma equação né que é a equação da W então nesse caso a gente usa o princípio de Dianel novamente né deriva N vezes aquela fórmula para W que a gente obtém para T grande multiplica por T elevado a potência que a gente está interessado em investigar né e aí bom a gente vai ter que a gente vai ter três termos né eu chamei aqui de I1 I2 I3 o I1 observe que aqui é um polinômio vezes uma exponencial negativa né vezes alguma coisa que eu já sei que vai para zero né porque isso aqui você consegue mostrar que a norma L2 do operador de Lanet é dominado pelo norma L2 do operador calor né aplicado na condição inicial então isso vai para zero vezes uma exponencial que vai para zero ali é um polinômio que está indo para infinito mas exponencial sempre ganha então o segredo aqui é analisar esses dois termos que sobraram né o I2 e o I3 o I2 não é mais rápido para zero então eu me detive aqui a analisar somente o caso I3 que é o caso mais lento rotacional da dada né observe que eu derivei M vezes então apareceu DM mais 1 aqui eu já tinha uma derivada do rotacional né e aqui o operador de Lanet como eu falei né bom então eu vou analisar para esse caso eu tenho que estimar a norma L2 disso então eu peguei um sigma entre zero e um porque eu vou fazer isso porque eu quero obter uma constante bem bonitinha ali quando a gente divide em dois espaços a gente obtém uma constante que não fica tão boa eu vou obter eu vou considerar um parâmetro sigma que está entre zero e um depois eu vou mandar esse sigma para um eu quero dividir a minha integral de T0 até sigma T e de sigma T até T né e aqui eu uso já o decaimento que eu sei para derivado de ordem M mais 1 da U o que eu sei porque eu já estou usando a minha primeira desigualdade que eu acabei de demonstrar certo aí você tira as constantes para fora da integral precisa integrar esse cara aqui né essa integral aqui e aí eu divido em duas como eu falei e eu vou obter faço umas continhas a primeira integral vai bem rápido para zero eu posso tirar exponencial na segunda eu não tiro exponencial de dentro da integral eu deixo ali e consigo mostrar que a croly é uma espécie de função gama né depois eu tenho que fazer nessa ordem manda o epsilon para zero depois o T para infinito né eu calco o limesup e depois o sigma eu faço tende a 1 os outros termos todos vão para zero e esse termo fica menor que uma constante certo então os outros termos são mais rápidos né e aí você obtém a desigualdade para W ok deixa eu contar o tempo que eu tenho ainda dois minutos é bom o que acontece ainda falta bem lembrado olha só eu preciso ainda mostrar que eu tenho que trocar esse lambda zero tio aqui de alfa pelo lambda zero alfa ou seja só depende da U mas esse argumento aí é um argumento mais simples de fazer porque você olha só o que acontece eu preciso primeiro eu considero o caso quando o alfa é menor que 1 meio mas para o alfa menor que 1 meio eu sei que o limite de T na alfa vezes a norma L2 da W tem que ser zero eu sei que T na 1 meio vezes a W vai para zero se o alfa é menor que 1 meio isso tem que continuar indo para zero nesse caso então o lambda zero tio é igual ao lambda zero próximo caso o que acontece quando o alfa é maior que 1 que 1 meio e menor que 1 bom de novo eu sei que T na 1 meio vezes a W é igual a zero então o que eu vou usar eu vou usar a minha desigualdade dessa que eu acabei de obter se a gente fizer por exemplo M igual a zero aqui o lado direito tem que ser zero no entanto o lado esquerdo vai ficar com limesup de T na alfa mais 1 meio então nesse caso o limesup de T na alfa vai para zero se você fizer o caso M igual a zero M igual a zero vai ficar mais 1 meio vai ser zero o que leva também ao lambda zero tio ser igual a lambda zero e aí para alfa maior que 1 eu repito esse argumento sempre avançando de 1 meio e 1 meio e no meu fim de passos eu vou completar a prova certo bom agora a gente começa a ir aqui para uma parte 2 da palestra o que vai acontecer a gente está interessado agora em analisar o primeiro passo para analisar se essas taxas são se são sharp é analisar o que acontece com o sistema linear associado então qual seria uma boa aproximação linear o pessoal na literatura geralmente fala o sistema linear é o sistema que aproxima melhor em geral é nesse caso também vai ser se você usar resultados intuitivos e heurísticos você consegue mostrar que os termos lineares de novo vão ser os que vão mais rápido a pressão aqui ela decai mais rápido você sabe que ela satisfaz a equação de Poisson tem uma estimativa para ela temos as derivadas da U então o que sobra realmente são os problemas é o sistema linear então eu quero estudar o que acontece com esse sistema linear ele aproxima bem o primeiro o sistema não linear o sistema original aqui a gente está considerando condições iniciais por exemplo a U barra de T0 é a U de T0 é a solução da U no caso a Z barra se você quiser do problema original então está aí esse sistema linear e o resultado que a gente obtém é essa desigualdade de novo considera somente um dado inicial em L2 e pega uma solução qualquer essa restrição aqui que 32 vezes que essa soma tem que ser maior que 1 é só para você poder fazer a estimativa do operador aquele operador linear você consegue você chega numa conta lá e os alto valores para você e se você poder dominar pelo operador do calor em L2 você precisa dessa restrição então é é suficiente na verdade que você não sei se é necessário a gente não sabe mas foi um resultado que a gente obteve eu e o César a gente obteve no último trabalho que a gente submeteu e nesse caso a desigualdade só vai valer para alfa menor que 5 quartos porque as nossas técnicas só funcionam para esses casos as integrais que aparecem depois ficam singulares mas é o suficiente porque são os casos realmente interessantes principalmente se você considerar os trabalhos lá do dos Wigner os trabalhos onde ele tem o famoso teorema de Wigner onde ele mostra que o expoente realmente tem que ser menor que 5 quartos bom e aí o que você consegue você consegue que o límite sup de T na alfa mais M sobre 2 mais alguma coisa aparece um beta aqui vezes as derivadas de ordem M do erro que é esse erro o EZ é a parte é a Z menos a Z barra eu coloquei T0 porque vale para todo T0 maior igual que 0 não importa inclusive a aproximação é mais rápida na região turbulenta ou seja quando T é menor que T estrela e a mesma coisa vai acontecer para W isso vai se propagar para W a gente vai ter um acréscimo de 1 meio de novo no erro da W a gente analisa somente W menos W barra vai aparecer essa constante C alfa M ela tem uma expressão um pouco complicada então essa é a hora que meu cachorro deveria latir mas ele está dormindo acho que ele ficou entediado também com essas contas mas o que acontece é o seguinte o beta vai dependendo do alfa então quando o alfa está entre 0 e 1 meio o beta vale alfa mais 1 4 então se você olhar aqui vai ficar alfa mais 1 4 vai ficar 2 alfa mais 1 4 mais M sobre 2 e assim por diante de novo aqui eu só estou supondo de novo que a norma que o limite sup de T na alfa vezes a norma L2 da U é finita e o alfa tem que estar nessa região então essas constantes aqui dependem de um catio e o catio é essa outra constante aqui só fazendo as contas trabalha um pouco na verdade mais braçal o interessante é que a ideia é por trás aqui e de novo aqui o que a gente vai fazer é usar diametro na região onde o T0 é menor que T0 a gente precisa de umas estimativas mais finas para a equação regularizada a gente precisa trabalhar com a equação regularizada fixar um compacto e usar convergência fraca então são os detalhes que eu vou passar então aqui a demonstração a o sketch na verdade é só para T0 suficientemente grande eu posso usar diametro então está aqui a definição do erro z menos e elevado a esse a aqui dobrado o que significa é o operador linear associado àquele sistema aquele operador associado ao sistema linear a gente analisa essa diferença vai ser essa integral a integral de dois termos aqui o segundo termo vai mais rápido porque eu sei que envolve a derivada de w então esse termo vai ir mais rápido para zero então é suficiente analisar o primeiro termo então o que acontece a gente tem que analisar esse T elevado a alfa mais beta mais m sobre 2 vezes a integral bom então a gente tem que analisar isso o que a gente faz a gente divide em dois a integral então aqui eu comecei pela segunda parte a segunda metade de T sobre 2 até T certo aí o que a gente faz a gente deriva m vezes vai aparecer usa a regra de linings produto vai aparecer norma L4 aqui norma L4 derivada é m menos l mais 1 da u e aí usa a desigualdade a super desigualdade que a gente a gente chama de super desigualdade mas é é só para ficar mais fácil falar mas é a desigualdade do limite sup vai ficar s elevado a essa potência aqui aqui embaixo fica fica s na menos 2 alfa vezes s na menos 2m mais 5 sobre 4 e isso é menor ou igual a uma constante vezes λ 0 alfa mais y elevado ao quadrado então para essa metade é o resultado mais simples de se analisar para a primeira metade você precisa usar uma estimativa para o operador do calor essa estimativa está demonstrada lá no paper do Cato de 84 que eu falei lá no início da minha fala onde ele mostra essa desigualdade não é muito difícil de mostrar mas aí nessa primeira parte a gente usa essa estimativa vai ficar t menos s na menos 5 quartos menos m sobre 2 e agora a gente tem que analisar com cuidado a gente sabe que o limite sup da u vezes t na alfa é finito isso é finito então eu posso usar quando o alfa é menor que a rigor para todos os alfas eu posso usar isso menor que 5 quartos só que eu vou ter que dividir em casos porque essa integral vai começar a ficar singular então o primeiro caso eu pego alfa entre 0 e 1 meio então vai ter que eu uso a hipótese que o limite sup de t na 2 alfa vezes a norma é 2 ao quadrado é menor que uma constante m é finito então eu substituo o quadrado disso aqui por k vezes s na menos 2 alfa e isso fica integrado se eu usar isso quando o alfa é maior que 1 meio e menor que 1 essa integral vai divergir então o que eu faço eu sei que o quadrado da norma L2 de u é u vezes u então eu só uso essa hipótese no u num deles num fator e no outro fator eu sei que isso é decrescente ou menor que uma constante porque a norma L2 é menor que uma constante então eu tenho que usar uma coisa um pouco mais fraca porque se usar muito forte a integral vai divergir e quando o alfa é maior que 1 e menor que 5 quadrados eu uso que isso aqui é integrado porque eu sei que a minha u aqui é menor que uma constante vezes s na menos 2 alfa mas o alfa é maior que 1 então isso tem que ser integrado e aí eu uso esse tipo de estimativa para w eu uso princípio de Jamel eu uso uma ideia parecida com essa mas não vou me alongar muito aqui nos detalhes que realmente são detalhes um pouco técnicos e tanto quanto braçais também bastante forte bom, eu vou falar rapidamente aqui das aplicações que são algumas algumas classes de equações que a gente observou que isso é possível essas técnicas são facilmente estendidas se você considerar na Verstokes com rotação a força de Corioli ou Coriolis você consegue obter essas mesmas técnicas não há dificuldade obter esses mesmos resultados aplicando a mesma técnica aqui vai aparecer a viscosidade na menos m sobre 2 a mesma constante que aparece lá você tem ainda um modelo para climas tropicais eu não sei a física realmente desse modelo mas é enfim é só um exemplo de equação que do qual essas técnicas funcionam certo obviamente isso funciona para o magneto micropolar você tem quando você considera o campo magnético em torno desse fluido que está te deslocando você tem o campo magnético isso interfere na dinâmica do problema mas isso realmente não afeta as propriedades no caso aqui a W continua decaindo mais rápido mas a U e a B decaem arbitrariamente lento se você não colocar nenhuma hipótese adicional se você supor por exemplo só que ela está em L2 os mesmos resultados também relacionados a regularidade eventual e etc existência necessidade são verdadeiras essas equações aí bom gostaria de agradecer a presença de todos aí e o que eu tinha para falar era basicamente isso obrigado